ta arrumando o resto aqui porra oh to vendo gente aqui oh da casa aqui marca ai, marca ai aqui, aqui, aqui oh atrás de vocês vamos lá atravessando a raça vai, foda-se tem um atravessando ai, tem um atravessando ai aponte, aponte qual o numero, qual o numero? aqui, aqui onde eu to aponte aqui porra vamos lá vamos lá ai, uei Caralho, caralho velho De lógica Caralho velho